Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando com vocês e a receitinha de hoje vai ser aquela salada de batata com maionese que fica uma delícia tá? E eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui na minha cozinha e você vai me dizer se é parecido ou igual do jeitinho que você faz aí na sua cozinha, tá bom? Eu sou bem-vinda do canal receitinha da Bem e convido você para estar fazendo essa delícia aqui juntinho comigo, hein? Aqui nessa panela pessoal já adicionei uma colher de sopa de óleo, você pode adicionar o azeite, tá? Se você tiver você coloca o azeite, fica muito mais gostoso e aqui a panela já está aquecida, eu vou estar adicionando aqui ó cebola roxa, tá? Mas você pode estar adicionando aquela de sua preferência, eu cortei a cebola roxa em tirinhas e vou estar adicionando aqui no óleo para dar aquele susto e aquele sabor maravilhoso a nossa salada, né? E aqui ó pessoal, eu vou misturar, vou dar aquele sustinho nela, vou deixar ela por uns dois, três minutinhos, vou desligar o nosso fogo para a gente poder terminar aí ó de preparar essa salada maravilhosa e é muito especial para fazer naquele momento em família, no almoço, na janta ou num momento especial que você quer servir a sua família, tá? O cheirinho está divino aqui na cozinha pessoal porque já está ficando no ponto. Eu vou estar desligando e logo depois eu vou estar deixando esfriar para a gente poder terminar aí de fazer a nossa salada. Agora eu convido vocês para estar preparando e montando aí a nossa salada de batatas. A batata já está cozida pessoal, eu cozinhei com água e sal, tá? E cortei as batatas em cubinhos e deixei cozinhando aí por 15 minutinhos e já está maravilhosa a nossas batatas. Ela não está al dente e ela está bem cozida, tá? Se você cozinhar demais ela vai ficar muito molenga e não vai ficar uma salada bonita, né? E aqui eu vou estar adicionando nessa tigela que é conhecida como travessa de vidro e eu vou estar colocando o restante dos ingredientes. Eu vou estar mostrando aqui para vocês ó, cortei assim em cubinhos, tá? E aqui você vai estar preparando essa delícia aí ó, de salada. Aqui está a nossa cebola que nós demos um sustinho lá no fogo com óleo, tá? Que vai dar aquele sabor maravilhoso a esta saladinha simples, fácil e muito facinho aí de você estar preparando. E deixa assim a nossa refeição maravilhosa. Você também pode estar adicionando adicionando outros tipos de temperinhos. Eu só vou estar adicionando o limão-peper, uma colherzinha de chá, tá? Bem rasa, só para dar aquele sabor também a salada que fica divino, tá? Você bota aquele temperinho de sua preferência. E aqui eu vou estar adicionando também a maionese, você pode estar adicionando requeijão, um cano de leite. Agora aqui é só misturar, hein? Lentamente, para não machucar muito as batatas. Olha que saladinha maravilhosa, pessoal. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vem fazer parte da nossa família linda e maravilhosa. Vou estar adicionando aqui, ó, coentro, tá? Você pode também adicionar salsinha, cebolinha. Vou estar adicionando coentro. E aqui é só misturar. Olha que delícia a nossa, aqui ó, salada de batata com maionese, hein? Olha só, pessoal, a nossa saladinha de maionese. Coloquei nessa travessinha aqui, ó, pequena. Olha só que maravilha. E eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado aí, ó, dessa delícia. Olha que beleza. Que charmosa que está aqui, ó, a nossa saladinha. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha simples, fácil de fazer e gostosa. Foi um prazer compartilhar com vocês. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal.